Você deseja trabalhar com arte digital, tecnologia e criatividade? Então vem comigo que eu vou te mostrar como começar. Conheça agora a trilha de aprendizagem Start 5.0 da Escola Saga. A jornada mais completa de cursos para quem deseja entrar nos universos da arte digital, audiovisual, 3D e tecnologias imersivas. Tudo isso usando como ferramentas os softwares mais utilizados da indústria criativa em uma saga enriquecedora. Conheça agora! Aprenda Illustrator e Photoshop para trabalhar com artes vetoriais, edição de imagens e pintura digital para criar projetos para a indústria criativa. Videomaker. Abra as portas do universo da animação, da edição e dos efeitos visuais criando no After Effects e no Premiere. Modelagem e animação 3D. Aprenda a criar personagens e cenários 3D com riqueza de detalhes e anime-os como um grande profissional. Tecnologias imersivas. Crie filtros para redes sociais, aplicativos, realidade aumentada e vários projetos interativos na Unreal Engine. Depois do Start 5.0 Saga, você vai estar pronto para as inúmeras possibilidades da carreira na indústria criativa. Comece agora a sua jornada. Vem para a saga! Vem para a saga! Vem para a saga! Vem para a saga! Obrigado.